Olá, querido estudante da terceira série, que prazer imenso trazer aqui uma aula diferente para você, uma aula, pessoal, que pode ser texto, você vai gostar muito dessa aula. Eu apresento a vocês, pessoal, a física moderna. Eu sou o professor Verley e vou trabalhar com vocês alguns conceitos da física moderna. Pessoal, assim, né? Você, quando você começa a estudar primeira série, segunda série, terceira série, né? Você está lá, você estuda as leis de Newton, você estuda toda a mecânica, você estuda a óptica, você estuda a calorimetria, enfim, eletricidade. Só que, assim, eu estou acostumado de alunos me perguntarem assim, professor, mas onde a física está hoje? Você já parou para pensar o que a física está estudando hoje? Quais são os conceitos que a física tem que descobrir ainda? Veja, a física, como toda ciência, ela não é estática, ela não para, sempre tem coisas novas. Teve um cientista que ele falou, pessoal, o Kelvin, na verdade, ele falou que não era para ninguém fazer física, para ninguém estudar física, porque os conceitos da física, basicamente, estavam todos descobertos. Pessoal, se ele soubesse, né? Olha só, hoje, a mecânica quântica, ela é uma ciência bebê, é uma ciência que está, é muito nova. E, é claro, pessoal, nós vamos falar um pouco da física atual. Na verdade, esse termo, física moderna, é o nome dado para a física estudada a partir de 1900, tá? Então, daqui, de 1900 para cá, nós falamos, chamamos física moderna. Pessoal, e olha que curioso, hoje você vai ter uma noção do surgimento da quântica, hoje você vai entender um pouquinho da quântica. A quântica surgiu por causa desse fato, né? Pessoal, você já parou para pensar? Você pega uma barra de ferro, no escuro, ela, você não vê? Mas, se você aquecer, se você aumentar a temperatura, ela começa a brilhar, ela começa a emitir luz. E os caras queriam saber por quê? Por que que um material, quando ele está aquecido, ele começa a emitir luz, né? Isso parece algo bem simples, ah, ele esquentou, né? O aluno já associa a temperatura com luz e tal. Pessoal, cuidado. Fato, um corpo em alta temperatura, ele começa a emitir luz, começa a emitir uma radiação. E esse nome, radiação do corpo negro, porque os caras pensaram o seguinte, vamos analisar a emissão de radiação, a emissão de energia, tá? Só que eles já sabiam, pessoal, que um corpo escuro, um pessoal preto, ele absorve bem. Então, eles, pessoal, eles idealizaram um corpo, por isso o nome, corpo negro, é um corpo que absorve toda a radiação que nele chega, tá? Então, assim, pessoal, eles ficaram imaginando, idealizaram esse corpo, esse famoso corpo negro. Pensa assim, se ele absorve toda a radiação, ele não emite nada nesse princípio, de modo que você não vê, tá? Então, ele está absorvendo, tecnicamente, você não veria o corpo negro. Só que depois, eles viram até uma outra definição, né? Eles perceberam que todo o corpo escuro, todo o corpo negro, ele absorve bem, mas ele também emite bem. Tanto é que a definição é assim, eu trago uma definição para você de corpo negro. É todo o corpo que absorve toda a radiação que nele chega e depois emite toda a radiação. Como assim? Se eu pego uma camiseta preta e eu pego uma camiseta branca, eu coloco elas no sol. Nós sabemos que o preto, ele vai absorver bem a radiação. Só que ela absorve bem. Se eu pegar as duas camisetas e colocar na sombra, a camiseta preta, ela vai emitir rápido. Ou seja, ela vai esfriar rapidamente. Porque corpo negro é um bom absorvedor e todo bom absorvedor, ele é também um bom emissor. Então, pensa assim, ele absorve bem a radiação, mas ele emite muito bem a radiação também. Pessoal, a partir dessa definição, eu trago aqui para você um quiz. E esse quiz, ele fala o seguinte, a partir da definição do corpo negro, o sol pode ser considerado um corpo negro? Sim ou não? Pessoal, vou te dar um tempo, um minutinho para você e eu tenho certeza que você vai acertar esse exercício. Na volta, nós vamos corrigir esse quiz. Vamos lá? Tchau. 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 Então, vamos lá, pessoal. Definição de corpo negro, um corpo que absorve bem a radiação e emite bem a radiação. Pessoal, e o sol? O sol, lembre-se, o sol ele emite muito bem radiação. Então, sim, o sol pode ser considerado um corpo negro. Ele emite muito bem radiação. Isso aqui já foi questão de vestibular, tá, pessoal? Só que sim, a ideia central, pessoal, da radiação do corpo negro, lembre-se que eu iniciei a aula falando que os caras estavam querendo desvendar esse fato, de por que que uma barra de ferro, em alta temperatura, ela emite luz. Por que que ela começa a emitir luz quando ela está a uma temperatura elevada? Aí os caras começaram a fazer análise de emissão e absorção de radiação. Só que, pessoal, a teoria clássica é a teoria, pessoal, baseada na mecânica newtoniana. E a teoria clássica, ela pensava o seguinte, que a emissão de radiação, ela ocorre continuamente. Eles pensavam desse jeito. Só que eles fizeram testes, experimentos, pessoal, e a teoria não estava de acordo com os dados experimentais. Pensa assim, você vai assar seu churrasco lá no domingo, segundo a mecânica clássica, a carne, ela vai absorvendo a radiação continuamente. Todo mundo esperava isso. No entanto, pessoal, quando eles pegavam os dados experimentais e eles iam comparar com a teoria, pessoal, não batia. Porque, olha só, a teoria clássica previa o seguinte, que se você vai diminuindo o comprimento de onda, lembre-se que essa radiação é uma onda eletromagnética, se você diminui o comprimento, a frequência aumenta. E aí a energia tinha que ir para o infinito. Tinha que explodir. Só que eles iam para os dados experimentais, cara, davam um salto e baixavam. E aí, então, pessoal, refez o experimento. Está tudo ok? Então a teoria está errada. Só que, é claro, né, pessoal, surge um cara aí, o pessoal, o Max Planck. O Max Planck é um alemão, pessoal, cara, ele é considerado o pai da mecânica quântica. Aí ele veio, ele veio fazer uma análise e, pessoal, olha a ideia dele. Ele pensou o seguinte, olha, a emissão e a absorção não ocorrem continuamente, ela ocorre aos saltos. Como assim, professor? Lembra do exemplo da costela lá, da carne que você vai fazer no final de semana? Então, imagine você. Você tem lá, cara, o aquecimento ocorre por radiação, ondas eletromagnéticas. Essa radiação, ela sai uma quantidade, ela vai. Depois de um tempo, sai outra quantidade. Ou seja, a emissão não é continuamente, é descontinuamente. Pessoal, e ele bolou a teoria dele. E acredite, depois da teoria dele, quando ele pega essa ideia de descontínua, pessoal, a teoria bate com os dados experimentais. Aqui eu trago para você, só para, claro, isso aqui no ensino médio jamais a gente vai abrir essas equações. Eu trago aqui só para deixar um pouco de perfumaria, para você ver a ideia da mecânica clássica, a ideia da mecânica quântica. É claro que são bastante, são muitas grandezas, pessoal. E no ensino superior, você que pensa em fazer física, acredite, você vai trabalhar com essas equações, mas lá você tem outras ferramentas, você tem o cálculo diferencial integral, por exemplo. Lá, então, lá se torna fácil porque você tem outras ferramentas. Ou melhor, não tão fácil assim, né? Não é verdade? Mas vamos lá. Então, assim, pessoal, só para, o que que você precisa saber? As duas teorias. A maioria das questões de Enem, de vestibular, eles comparam as duas. Assim, a teoria clássica, a energia emitida para eles, cara, se dava de maneira contínua. A teoria quântica, pessoal, ele pensou o seguinte, cara, a emissão, ela ocorre aos pacotes, tá? Esses pacotes, eles chamaram de quântum. Quântum deu origem à mecânica quântica. Pessoal, eles pensaram em pacotes de fótons, tá? E esses pacotes se chamaram de quântum, por isso o nome mecânica quântica. Pessoal, e um detalhe importante, o Max Planck, ele ainda, ele foi além. Ele pensou numa equação para a emissão de energia e para a absorção também. Que equação é essa? Essa equação, ela é bem bacana. Pessoal, a energia emitida é a famosa fórmula NHF, tá? O N é um número inteiro. Pessoal, esse N, pensa assim, sai um pacote, N igual a 1, sai outro grupo de pacotes, N igual a 2, e assim por diante. Então, pensa assim, olha que doido, né? Se você vai no sol com uma camiseta preta, né? Você vai absorver parte dessa radiação. Cara, você recebe uma quantidade, depois no intervalo de tempo vem outra quantidade. Ou seja, isso é descontínuo. A energia depende desses valores inteiros, 1, 2, 3, o inteiro positivo. Este H é constante de Planck e o F é frequência. Pessoal, a constante de Planck, cara, é bem famosa, esse famoso H, tá? Pessoal, um detalhe importante. Vou trazer aqui um exercício para a gente aplicar o que nós vimos. Só que ainda, antes de ir para o exercício, mais um exemplo para você que vai te ajudar. Pensa assim, é um exemplo que ajuda. Você, a mecânica clássica e a mecânica quântica. Sabe uma rampa? Imagina que você tem que subir uma rampa. Só que você tem uma rampa e do lado você tem uma escada. A mecânica clássica pensa você subindo usando a rampa. Ou seja, você vai subindo continuamente. Já a mecânica quântica, cara, você imagina a escada. Você está aqui num degrau, daqui a pouco você vai para o outro, daqui a pouco você vai evoluindo aos saltos. Beleza? Então, isso é um exemplo que te ajuda bastante. Vamos lá para o exercício. O exercício caiu na Federal do Rio Grande do Norte. Ele fala assim. A radiação térmica, proveniente de uma fornalha de altas temperaturas em equilíbrio térmico, usada para fusão de materiais, pode ser analisada por um espectômetro. A intensidade da radiação emitida pela fornalha a uma determinada temperatura é registrada por esse aparato em função do comprimento de onda da radiação. Daí se obtém uma curva espectal apresentada na figura. Vamos lá para a figura. A análise desse tipo de espectro levou o físico alemão. Pessoal, não sei a pronúncia correta. Nós falamos Wien, tá? Em 1894, apropor que, quando a intensidade da radiação emitida é máxima, o comprimento de onda associado obedece a expressão. O comprimento de onda vezes a temperatura é igual a 3 vezes 10 na terceira. Aí ele te dá essa unidade micrometro por Kelvin. Em que λ é o comprimento de onda, tá? E T é a temperatura. De acordo com essas informações, é correto afirmar que a temperatura da fornalha é aproximadamente... Pessoal, e aí ele te dá essas alternativas. Letra A, 200 Kelvin e que λ aumenta com o aumento da temperatura. B, 1.500 Kelvin e que λ diminui quando a temperatura diminui. 200 Kelvin e que λ diminui quando a temperatura aumenta. 1.500 Kelvin e que λ aumenta quando a temperatura diminui. Opa, já resolvi para você. Já resolvi para você. Pessoal, lê esse exercício e, na verdade, tem uma solução, né? Eu apertei aqui sem querer. Tem uma solução. Tá, eu vou assumir. Eu sei que é a letra C, mas você tem que chegar nesse 200 Kelvin. Vou te dar um tempo e você tem que chegar e, na volta, eu vou corrigir esse exercício com você. Vamos lá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. isso. Olha que interessante a explicação dele. Ele pensou assim, a luz chega com uma energia, parte dessa energia é absorvida pela placa, parte da energia sai na forma de energia cinética, a energia dos movimentos. Então ele elaborou essa equação, a energia que a luz chega, a energia dos fótons, é igual a energia cinética dos elétrons que saem, mais essa função trabalho, pessoal, é a energia que o material vai absorver. Vale destacar que a energia dos fótons é HF, a energia cinética MV quadrado sobre 2, e essa função trabalho também, pessoal, é a energia que ele vai absorver. Lembre-se, o material vai esquentar um pouco, porque ele absorve parte dessa energia. Beleza? Pessoal, assim, o que você precisa saber do efeito fótico elétrico? São alguns detalhes. Primeiro, olha só, eles pensavam que se você alterasse a intensidade da luz, ia alterar a energia cinética. Isso não é verdade. Ao alterar a intensidade da luz, altera a quantidade de elétrons arrancados, tá? Então, para você alterar a energia cinética, você tem que alterar a frequência. Pessoal, é comum, tome cuidado. Os vestibulares, o ENEM, eles cobram assim, luz vermelha, luz violeta. O vermelho, pessoal, ele é menos energético, ele tem frequência menor. O violeta, então, ele faz com que o elétron saia com maior energia, porque a frequência do violeta é maior que a frequência do vermelho. Então, não esqueça, alterar, alterou, pensa assim, alterou a intensidade, altera a quantidade. Alterou a frequência, altera a energia cinética dos elétrons. Beleza? Isso aqui tem que saber. E é claro, né, pessoal, agora nós vamos fechar com mais um exercício, e ele fala o seguinte nesse exercício, caiu na Federal do Paraná. Ele fala assim, entre os vários trabalhos científicos desenvolvidos por Albert Einstein, destaca seu efeito fotoelétrico, que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física de 1921. Sobre esse efeito amplamente utilizado em nossos dias, é correto afirmar que, vamos lá, letra A, trata-se da possibilidade da luz incidir em um material e torná-lo condutor, desde que a intensidade da energia da radiação luminosa seja superior a um valor limite. Tipo, a luz bate e torna o cara condutor. Meio estranho, né? B, é o princípio de funcionamento das lâmpadas incandescentes nas quais, por ação da corrente elétrica que percorce o filamento, produz luz. Pensa aí. C, ocorre quando a luz atinge o metal e a carga elétrica do fóton é absorvido pelo metal, produzindo corrente elétrica. D, é o efeito que explica o fenômeno da faísca, observado quando existe uma diferença de potencial elétrico suficientemente grande entre dois fios metálicos próximos. E, corresponde à ocorrência da emissão de elétrons quando a frequência da radiação luminosa incidente no metal for maior do que um determinado valor, o qual depende do tipo de metal em que a luz incidiu. Pessoal, vou dar um tempo para você e eu tenho certeza que você vai acertar esse exercício. Vamos lá? Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri